Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Na segunda-feira, você já sabe, dia de expediente aqui na nossa redação e a gente está fazendo uma série sobre profissões para você que acompanha aqui, para deixar um pouquinho mais descontraído. Segunda-feira, eu sei, difícil, mas uma boa conversa sempre garante o dia, né? E hoje, acho que de maneira inédita, eu vou entrevistar um colega de profissão e comigo hoje, o jornalista digital influencer, posso colocar assim com absoluta certeza, e estudante também de psicologia, essa foi nova para mim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, Fábio Guilhem. Tudo bem, Vitor? Tranquilo? Nossa, eu fiquei muito feliz aí com as classificações, mas é tudo isso mesmo, jornalista, estudante de psicologia e também digital influencer. Uma boa semana para todo mundo aí, vamos começar falando de notícia boa. É, não, o Guilhem, o pessoal vê a gente fazendo aqui, aparecendo, você principalmente, né, aparece na TV, daí vai lá, faz os stories, galera pouco sabe dos bastidores dessa nossa profissão, né, cara? O que você destaca, assim, inicialmente, assim, defina para mim, jornalismo, o que é jornalismo, Guilhem? Cara, jornalismo é você pegar uma história, né, observar aquela história e narrar ela com a maior facilidade possível para que as pessoas possam entender a história ou a notícia, né. Na televisão é um desafio muito maior, porque você tem que conciliar a notícia e a informação com a imagem, né, e aí você, às vezes, fica ali meio que limitado para narrar alguma situação. Mas é uma profissão fascinante, né, apaixonante, você poder contar histórias, você poder mostrar uma notícia, fazer uma entrada ao vivo, falar para as pessoas o que está acontecendo, é algo surreal. E na televisão tem todo esse glamour, digamos assim, como você diz, de você aparecer ali e as pessoas acham que realmente é tudo lindo e maravilhoso, mas não é tudo isso também, não. Não, o pessoal vê, de repente, lá o repórter está com o paletol, está com a camisa, tudo certinho, mas não sabe que estava chovendo, teve que achar um lugar para estacionar, pegar um guarda-chuva, se cobrir e sair correndo uma ideia. No fim, sai tudo bonitinho, o que vai por ar está tudo bonitinho, né. Exatamente, às vezes você vai numa pauta que é uma pauta de lama, de estrada com lama, aí você coloca uma bota lá, você atola inteira, a segunda reportagem é numa câmara de vereadores, por exemplo. Aí ninguém imagina, de ver lá todo sério, de blazer, gravata, nem imagina que meia hora antes eu estava num atoleiro ali fazendo uma reportagem de uma estrada que estava cheia de buracos. E é assim, essa loucura que todos os dias a gente acaba se colocando, né, mas é uma delícia, gostoso. Ô Guilherme, eu queria começar daí agora também perguntando para o seu o seguinte, hoje é que o pessoal me vê, eles estão habituados com um cara, desleixado, um cara, né. Mas assim, repórter de televisão, até porque eu a vida inteira trabalhei mais com a parte de escrita e tal, né. Mas assim, repórter de televisão tem uma baita de um peso de você estar bem vestido, cabelinho cortado, barbinha feita, sorrisão bonito, né. Qual que é o cuidado que você tem assim, desde a parte, vamos colocar assim, do sapato que você está usando, que às vezes nem vai para o vídeo, até o sorriso, você não usa óculos, né. Então tem repórter que até usa óculos, o óculos também vai passar para um stylist ali que o cara vai falar, ó, você tem que usar, não, você não pode comprar esse óculos, você tem que usar um óculos assado, né. Como que então vai, vamos lá, do sapato ao sorriso, como que é o cuidado de um repórter de televisão? Cara, tudo tem que ser muito bem pensado, porque a preocupação de estar sempre com uma aparência bacana é legal, mas essa aparência bacana, ela também não pode chamar muita atenção, né. Então, barba tem que estar sempre impecável, cabelo, realmente, a roupa que você está usando, não pode ser, por exemplo, uma camisa, vamos supor, de uma cor laranja muito forte, né, que vai chamar muita atenção. Então, tudo tem um padrão, né, e a televisão, ela tem alguns padrões de cores, de modelos, sapato, por exemplo, tem os estilos de sapato que a gente pode usar, eu não posso, por exemplo, usar o Malstar numa reportagem, no meu dia a dia, eu uso, mas numa reportagem eles não deixam, você tem que colocar um sapatinho mais social, ali, calça, também não posso usar as cores que eu quero, sempre cores escuras, então tudo tem um padrão, né, e tem que ter um certo cuidado para que a sua roupa, o seu estilo, não chame mais a atenção, que é a informação, porque a reportagem de televisão, ela é muito curta, geralmente um minuto e dez, um minuto e trinta ali. Se nesse um minuto e trinta, alguém vê algo em você, vou te dar um exemplo, que eu esteja com uma barba muito grande, pessoa em casa, olhou para a minha barba, já comentou na sala, olha lá a barba do Fábio, está muito grande, pronto, acabou, ninguém presta mais atenção no que eu estou falando, a reportagem fica inútil, todo mundo vai falar da minha barba. Então tem que ter sempre esse equilíbrio, sabe, não pode ser uma coisa muito desleixada, mas também você não pode se cuidar muito ao ponto das pessoas ficarem reparando os porceles aparecendo lá com o cabelo todo arrepiado. Então tem que ter um certo cuidado, tem que estar sempre no meio termo, cai lá e tal. Mas tem uns repórteres que são mais desleixados também e tem seu charme também. Eu vou dar um corte aqui para um desleixado, está aqui. O Guilherme, é difícil eu conversar com alguns jornalistas, porque tem alguns que falam assim, não, é notícia, é notícia. Você começou com um negócio que eu achei lindo, maravilhoso, você começou com um negócio que eu falei assim, jornalismo é contar história. Tem gente que não, acho que jornalismo é trazer notícia, reportar notícia. Quando você falou contar história, eu falei, você trabalhou na Gazeta, você trabalhou aqui no Grupo Maringá de Comunicação, no GMC, trabalha na RIC TV, já trabalhou em bastante lugar. Eu queria perguntar para você duas coisas. A primeira, o modelo que você prefere, escrito, falado, televisão. Televisão dá para você ter o imaginário, a questão da imagem, não sei se é o seu preferido. E assim, as histórias. Então eu queria perguntar, o que você prefere dentro do jornalismo e uma história que você se recorda com carinho, não do jornalismo, mas uma história que você contou. Tem alguma coisa que você se lembra assim de antemão? Tem, sim. Ó, primeiro do formato, assim, essa questão do formato. Todos eles são muito legais e eu gosto de passear por todos. Então, no rádio você tem a magia de ser parecido com isso que a gente está fazendo aqui, né? O podcast, você trabalha bastante a voz. E no rádio você é mais livre mesmo para fazer a pessoa imaginar. Então, se eu vou contar a história, por exemplo, de uma avenida, que nem essa avenida que a gente está aqui no centro de Maringá, então no rádio eu posso viajar, falar que essa avenida tem ali um asfalto de tal cor, uma linha assim, uma ciclovia vermelha. Você faz o ouvinte lá e lá. Na televisão já é mais seco. Eu falo, né? Esta avenida, ela já está aparecendo ali com todas as cores e detalhes. E a internet você pode contar uma história de uma forma mais simples sem precisar ir até a pessoa. Você faz uma entrevista por telefone. Então, assim, eu gosto de todos os meios. Eu acho todos muito sensacionais. De histórias, assim, tem muitas. Já fiz muitas histórias, já contei muitas histórias legais. Mas, assim, uma que eu me recordo, que eu gosto muito, que inclusive a gente venceu um prêmio nacional, que foi o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, na categoria prêmio geral. A gente venceu de todos os veículos, que foi a história da CINDI aqui de Maringá, que é a Associação Indigenista, em que a gente contou a luta diária que os índios sofrem, o preconceito que eles sofrem para entrar na universidade e para se formar, né? Nossa. Então, a gente contou histórias incríveis, assim, de índios que se formaram em medicina, enfermagem, que voltaram para a aldeia, ajudam a aldeia. E também contamos como que funciona isso em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Tem grandes desvios de verba de... Teve na época, né? Hoje eu não sei. de dinheiro de indígena e etc. Então, assim, foi algo que me emocionou muito, porque, de uma certa forma, eu consegui voltar um pouco às minhas origens, né? Eu cresci no norte do Mato Grosso, perto de uma aldeia indígena, lá na divisa com o estado do Pará. E eu estudei em escola rural, que tinha indígenas. Então, foi, assim, sensacional poder, de uma certa forma, contribuir com tudo que eu aprendi da cultura indígena na minha infância. Que legal. Muito legal isso. E vem cá, a gente está passando por um processo de revolução de comunicação. A gente, então, a gente tinha um modelo de reportagens, né? Na televisão e tal. E, assim, é desde o formato, porque a vida inteira a gente fez as coisas wide, hoje é tudo vertical, né? Rede social é um bom espaço para contar a história também. Bem, como que foi essa sua entrada para as mídias digitais? Como que você leva isso? Pela ótica do jornalista, não do digital influencer, né? Pela ótica do jornalismo, o que é a rede social hoje? Cara, a rede social é sensacional, porque antes a gente tinha a opção de levar algum tipo de informação, né? De contar alguma história somente por meio de um veículo. Então, eu precisava ter vínculo com algum veículo de comunicação, né? Seja ele impresso, rádio ou televisão para conseguir contar uma história. Hoje, não mais, né? Hoje, qualquer pessoa pode se tornar um comunicador. Qualquer pessoa pode abrir uma conta em uma rede social e levar informação. Eu tenho o privilégio e a sorte, graças a Deus, de ter muitos seguidores, né? Milhares, inclusive, de seguidores. Então, eu consigo levar isso para muita gente. E é muito legal. É muito legal porque hoje eu vejo, assim, que eu sou um canal, entendeu? Então, eu não preciso mais de um canal para eu levar informação para as pessoas. Eu sou um canal. E isso é muito legal, cara. Isso é uma revolução muito grande, igual você disse, né? Da gente ter essa liberdade, ter essa autonomia de conseguir levar informação. Pela ótica do jornalismo, o que eu faço hoje na rede social? Eu levo muito bastidor mesmo da profissão. Mostro mesmo os perrengues, né? Que a gente passa na profissão. E sempre que tem alguma notícia que eu acho que é interessante, principalmente agora em tempos de pandemia, eu levo também para as pessoas. Falo, desminuto fake news. Então, isso realmente é algo, assim, que eu me sinto muito útil fazendo isso para ajudar as pessoas. Dá para falar, né? Você está estudando psicologia, né? Dá para falar que o Fábio Guilhem é o melhor ouvinte do que comunicador ou é o melhor comunicador do que ouvinte? Nossa, acho que as duas coisas. Eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir. E no jornalismo, a gente às vezes tem que falar mais, né? A gente ouve muitas pessoas, obviamente, para produzir um conteúdo, mas na maioria das vezes é a gente que fala, né? Que fica ali transmitindo. Mas eu gosto muito de ouvir. E acho que é por isso que eu me apaixonei mesmo pela psicologia, porque as pessoas vêm falar as coisas. E como que foi isso? Você é um repórter conhecido da cidade, né? Assim, quando está em começo de carreira, você precisa ficar se provando, né? Eu fiz uma boa reportagem, tem toda aquela vaidade. Ó, meu VT é exclusivo. É exclusivo. Estava todo mundo lá. Daí estava, bom, conseguiu exclusivo. Ou não, estava todo mundo lá, só que o meu VT foi o melhor. Às vezes você tem que ficar se provando, né? E hoje você não está mais nesse patamar. Você é um repórter conhecido da cidade. E, assim, por que ir atrás de uma nova profissão? Ou seja, é um novo desafio? Foi pelo desafio? Foi porque... Cara, o que deu na tua cabeça para fazer psicologia? Eu sempre gostei das duas. Eu sempre fui apaixonado por jornalismo e psicologia. Sempre li muito a respeito da psicologia, né? E desde que eu me formei em jornalismo, depois de uns 3, 4 anos que eu me formei, começou a surgir essa vontade de fazer psicologia. Mas sempre foi uma coisa que ficou muito escondida, né? Como forma de compensar isso, o que eu fazia? Eu lia muito. Lia muito sobre as teorias, o Freud, o Jung, que são esses grandes autores, né? que têm os seus métodos psicológicos de terapia. Sempre li muito, sempre gostei de ler muito. E aí, de uma certa forma, eu comecei a produzir vídeos falando de coisas desses pensadores, coisas que eu achava que era interessante. E as pessoas começaram a se conectar com isso. Então, eu comecei a fazer isso no Facebook. Começou a ter um retorno lá. As pessoas começaram a compartilhar muito os meus vídeos. Depois, eu comecei a fazer no Instagram. Também foi legal. E no TikTok. E assim, eu não sei nem te falar quando deu certo isso. Porque de um dia para a noite, eu acordei um dia, por exemplo, na minha rede social, eu tinha recebido mais de 50 mil inscritos. Eu até achei e falei, gente, o que aconteceu? É um vídeo que eu fiz. Hoje, eu acho que ele está com mais de 6 milhões de visualizações. Em que eu gravei um pensamento, algo que eu achava sobre a sociedade atual que a gente estava vivendo. Cara, não sei o que aconteceu. O algoritmo simplesmente falou, o algoritmo da rede social falou, não, eu gostei desse vídeo, eu vou entregar. Entregou esse vídeo no TikTok. Está com mais de 5 milhões. E as minhas redes sociais, a partir de então, eu não tive mais paz. Virou uma loucura, uma paz boa, assim que eu perdi. Teve dias que eu entrava, tinha 30 mil pessoas seguindo, 10 mil pessoas seguindo, 15 mil, era assim o tempo inteiro. Por causa de um vídeo. E aí, todos aqueles outros vídeos que eu tinha feito lá atrás, que ninguém nunca tinha curtido, que ninguém nunca tinha compartilhado, era uma minoria ali que se... Acompanhava. É, que acompanhava. Era poucas pessoas mesmo. Às vezes dava lá 300 curtidas, nem isso. Às vezes, todos aqueles vídeos começaram a viralizar. Porque essas pessoas que entraram na minha rede, começaram a ver que eu já fazia isso há muito tempo, há anos. Mas, de uma certa forma, daí o algoritmo começou a entregar. Por isso que eu até, quem estiver ouvindo aí, está fazendo alguma coisa na rede social, não está tendo resultado, não para. Continua. Porque o dia que você estourar um vídeo, você precisa ter uma base ali para as pessoas te conhecerem e saberem o seu serviço. Foi meio que um lance, eu diria, aquela, sei lá, década de 80, 90, o músico, né? Então, assim, o cara vai lá, faz dois, três discos, no terceiro disco, sai uma música, e depois todo mundo vai ver o resto, né? Exatamente, me senti um Zezé de Camargo da vida. Não na questão financeira, mas na questão de ganhar seguidores. E, cara, foi uma loucura, uma loucura mesmo. E, desde então, graças a Deus, tudo que eu posso, assim, as pessoas compartilham e gostam de acompanhar, porque eu sinto que as pessoas, ou, Vitor, elas gostam de serem ouvidas. E, quando você começa a falar de assuntos do cotidiano, das nossas dificuldades, principalmente as dificuldades da nossa mente, né? As dificuldades dos relacionamentos, as dificuldades com as nossas ansiedades, quando você começa a tocar nesses assuntos, as pessoas se sentem representadas, isso é muito legal. E eu gosto de desenvolvimento humano, então, estou viajando, a psicologia está apaixonada. Cara, deixa eu te contar uma história, eu estava, eu estava, eu costumava ler muito, hoje, infelizmente, não consigo ler tanto quanto eu gostaria. Leio ainda, tenho meus livrinhos ali, estou com a leitura em dia, mas não tanto quanto eu gostaria. Há uns, eu peguei para ler um tempo, os estudos psicanalíticos do Freud, né? E daí, cara, o que aconteceu? Desde ele explicando, né? Porque o Freud, ele era austríaco, ele se muda para a França para estudar no Saltepierre, com o Charcot, que era um neuropatologista, e ele conta dentro, no primeiro livro da coleção, ele começa a contar, cara, mas eu comecei a ler Freud, me deu um mal-estar, mas me deu um mal-estar, porque você lê os negócios, eu falei, cara, mas eu comecei a ficar paranoico, eu falei, será que eu tenho essa patologia? Daí você, olha assim, cara, você está no quarto, você para, pensa, eu não conseguia dormir direito, por Deus do céu, Guilherme, por Deus do céu, eu não conseguia dormir, cara, você não teve uns traumas desse não, é um negócio meio, achei meio bizarro o Freud, viu? Dizem que o Jung é um pouco mais suave, né? Mas o Freud me traumatizou pesado. É assim, quando a gente começa a faculdade, inclusive, no início, os professores, todos falam, leiam as teorias, para tratar os outros, não tentem se encaixar nessas teorias, porque senão vocês vão surtar. E tem aulas, inclusive, que alguns alunos choram, para você ter noção. Eu estou no primeiro ano, a gente está começando, e tem aulas que já começam a introduzir a teoria, e os alunos choram, se emocionam. Por quê? Porque começam a se relacionar, é exatamente isso. Você começa a verificar, e perceber que você tem algumas patologias, né? Então, o que me fez, assim, ler e não ficar mal? Eu não coloquei para mim, sabe? Eu tento sempre ver no outro. Mas, realmente, a teoria do Freud, ela é uma coisa muito pesada, uma coisa muito extensa. Poxa, esse cara podia colocar um aviso no começo do livro, né, cara? Tipo, não tem lá, classificação etária, 18 anos, esse conteúdo, pode causar um mal-estar, alguma coisa. Se bem que ele tem um livro, né, Mal-estar da Civilização, que eu acho que é um prelúdio, né, é um prelúdio para isso, de uma maneira geral. Deixa eu pegar uma situação para você aplicar nessa profissão que você está entrando e na profissão que você já está. Pandemia, cara, pandemia foi um lance que mudou muito para o jornalismo, a cadência do dia a dia. nossa profissão não parou, nossa profissão, a gente tinha que dar notícias de qualquer forma, tinha que ir para a rua, tinha que fazer esse expor. E, por outro lado, quando a gente está falando dos aspectos psicológicos, foi muito comprometedor para muita gente, né? Hoje, você acha que, qual é a lição que a Covid deixa para a gente? Então, as duas profissões, a do jornalista e a do psicólogo, eu posso falar como jornalista, como psicólogo, como estudante de psicologia, e eu convivo com psicólogos, que são professores, as duas profissões, assim, elas ficaram muito sobrecarregadas, né? Nós, como jornalistas, pela questão do excesso de informação, a cada minuto, tudo mudava, e isso trazia muita ansiedade, porque a gente estava lidando com vidas, lidando com mortes, e falando de situações perigosas, o tempo inteiro, 24 horas por dia, e o psicólogo, ele foi pego de surpresa pela questão da quantidade de pessoas que começaram a bater lá na porta das clínicas, porque realmente, né? Chegou de uma forma muito inesperada. Isso, a pandemia, eu penso assim, ela afetou muito o nosso emocional, pelo sentido da gente não estar preparado, assim, para viver com um luto, né? Na verdade, ninguém está nunca preparado para viver com um luto. Então, de uma certa forma, emocionalmente, foi uma tortura. Você vê pessoas, pessoas ao redor morrendo, pessoas que você ama morrendo, você estando em risco de morrer o tempo inteiro, né? Isso, de uma certa forma, trouxe uma tortura psicológica muito grande para a gente. O que isso pode deixar de lição para a gente daqui para frente? Sabe? A vida. A vida é muito instante, a vida é muito ciclo. Então, a gente tem que aprender a viver exatamente dessa forma, sabe? Que a vida é um movimento constante, desde quando a gente nasce, até quando a gente morre, é movimento. A gente, hoje, está aqui gravando esse podcast, daqui a pouco eu estou em outro lugar, dali a pouco eu estou em um relacionamento, dali a pouco eu estou solteiro, dali a pouco alguém da família pega uma doença e morre, eu posso pegar uma doença e morrer, e isso que é o bacana da vida, é o movimento, é o que a gente não sabe que vai acontecer amanhã. A partir do momento que a gente começa a se preocupar muito com o amanhã, e deixa de viver um pouco hoje, a gente já começa a entrar nessa situação de viver realmente uma tortura psicológica, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, uma grande parte da população aprendeu a valorizar mais o hoje, a viver mais o hoje, você vê isso, as famílias mais unidas, né? Muitas pessoas que viviam em apartamentos e casas, hoje estão morando em chácaras, né? Que tinham um poder aquisitivo melhor, então você vê uma retomada da cidade para o campo novamente, da cidade para a natureza, porque as pessoas aprenderam a viver o hoje, a valorizar a família, a valorizar os relacionamentos, muitos ainda não aprenderam, talvez não aprendam se tiver outra pandemia, mas de uma certa forma, boa parte das pessoas, acho que aprendeu essa lição de realmente valorizar o hoje. Você sabe, Guilherme, o meu pai sempre falava uma coisa, quando ele, o meu pai professor falava assim, Vitor, o sábio, ele aprende com o erro dos outros, a pessoa que é normal, aprende com os próprios erros, o idiota não aprende nunca, né? Nem com o dos outros, nem com o próprio, né? Então, assim, fica dando murro em ponto de faca a vida inteira, né? Para a gente finalizar, Guilherme, jornalista, em breve psicólogo, digital influencer, qual que é a importância do sorriso e de sorrir no dia a dia? Ah, cara, é muito importante, né? Um sorriso de verdade é qualidade, né? É saúde, né? Hoje em dia, você aparecer numa rede social, você aparecer num vídeo sorrindo, mas sorrindo de verdade, de dentro para fora, principalmente, é muito importante. E eu, graças a Deus, eu tenho, assim, grandes profissionais, né? Que trabalham envolvidos com o meu sorriso, inclusive, o doutor Andrei, lá da equipe, né, de dentistas que cuida do Smile Easy. Ó, vou até mostrar aqui minha caixinha, eu tô aqui. Opa! Eu tô aqui, ó. Olha que legal! Eu tô aqui gravando, eu uso um aparelho que é transparente, sabe? Então, eu me importo, eu me preocupo. Eu tenho que ser vaidoso, me preocupo com o sorriso. Eu só tirei o aparelho aqui, ó, para gravar. Terminou a gravação, já vou cuidar aqui do meu sorriso, uma coisa, no início dos meus vídeos na rede social, se você observar, eu tinha os dentes muito torres, embaixo, em cima. Hoje, a diferença é gritante, assim, sabe? E isso, de uma certa forma, é legal, né? Porque as pessoas gostam de ver algo legal, algo bonito, então, eu cuido mesmo do meu sorriso, sou vaidoso, e assumo, e assino embaixo. Que legal! Cuida em cima! Viu? Isso é até legal, cara, porque, assim, tem uma lenda, uma lenda, de que o Fred Mercury não tratava do sorriso dele, por causa da amplitude vocal, diz que os dentes para frente, ele tinha mais dentes, se não me engano, do que um ser humano normal, ele tinha uma carga maior de dentes, né? Então, assim, ele falou, não vou mudar, porque vai que influencia na amplitude, no jeito que eu canto, né? Você sentiu alguma diferença nisso aí? Atrapalhou? Melhorou? Como é que é? Cara, na minha profissão, só melhorou, porque, questão visual mesmo, né? É muito complicado você aparecer numa televisão, numa rede social, sabe? Com um dentro de todos os torres ali, e o meu era muito feio mesmo, mas eu acho que não muda nada, não. Para mim, no meu caso, só ajuda, porque eu estou usando um, por exemplo, que eu tinha, coloca para o que eu quero, então, não me atrapalha em nada, não. Show! Guilherme, obrigado, viu, cara? Você está mais do que convidado para toda vez que estiver saindo aí, perambulando de pauta, veio aqui para o centro, falar, rapaz, preciso de uma água, de um cafezinho, você está mais do que convidado para a porta escancarada para você entrar. Eu venho mesmo, com certeza. Pode vir, mas venha. O jornalista bebe 3 litros ao dia, Mas venha mesmo, mas venha mesmo, tá? Obrigado. Eu que agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade. Pessoal, esse foi o Fábio Guilherme, você já conhece ele da televisão, já conhece ele das redes sociais, em breve, se precisar conhecê-lo também nos consultórios, ele vai estar por aí para te ajudar, já ajuda tanta gente levando informação, compartilhando seus pensamentos nas redes sociais, vai poder te ajudar de outras formas também. Convido você que gostou desse conteúdo para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações. Segunda-feira é difícil. Compartilhe, hein? É, isso aí. Segunda-feira é sempre difícil, né, Guilherme? Já dá para ver que... Começa a semana cansada. É, mas... sempre uma boa história, uma boa história sempre ajuda a gente levar a vida um pouquinho melhor. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto